O Diário de um Papagaio Foi criado, assim, propositalmente Ele era um diário De fato, né? Ele, o Primeiro, eu queria dizer pra vocês que criar papagaio Pra mim era um sonho de infância De criança mesmo, que sempre quis ter um papagaio Não tinha condições E eu tinha uma ideia muito romantizada Sobre a criação, então, nesses dez anos O que eu posso dizer é que minha cabeça mudou muito E que eu faria tudo Tudo diferente, tudo diferente mesmo E ao longo do tempo eu vou compartilhando com vocês Essas impressões que eu tive, tá certo? Mas eu tenho uma ideia romantizada, assim, idílica E que a criação é muito diferente do que eu imaginei Eu sou de família pobre Com cinco filhos Pais funcionários públicos E comprar um papagaio, pra mim, a realidade Mesmo que fosse na feira Mesmo que fosse uma ave do tráfico Ele era longe, isso aí era longe da minha realidade Porque A renda era bem pouca e a família tinha outras prioridades Então Eu não tive, na infância, acho que bem por isso Não tive ao longo da minha vida Quando eu fui ter papagaio eu já tinha filhos Filhos grandes já E o que eu mais admirava nele Era Basicamente O motivo errado Eu queria uma ave Eu achava o papagaio lindo E era basicamente a questão da fala Meu grande interesse pelo papagaio É o que muita gente tem O que me chamava atenção era a capacidade de falar E hoje, com tudo que eu aprendi É super errado Você resumir uma ave tão incrível daquela Em apenas a sua capacidade de falar Isso mostra também o meu total desconhecimento Sobre a espécie na época Eu não sabia onde é que eu estava entrando Quando foi em 2014 Em uma viagem para o Rio de Janeiro Passeando ali por Copacabana Eu resolvi entrar no pet shop Coisa do jeito que não é muito normal, né? Porque quem vai passear Como turista É entrar em pet shop Mas enfim E tinha um papagaio à venda E tinha não só um papagaio Tinha outras aves E tinha a plaquinha Dando os dados da ave Dizendo que era uma ave legal E que tinha documentação do Ibama, etc E aquilo me chamou atenção Porque até então Eu não sabia que podia ter Nessa fase da minha vida Eu sabia que era proibido Eu não sabia que existia essa forma De poder criar um papagaio Que tivesse documentação que fosse legal Então para vocês verem Como na época Tinha pouca informação Ainda no público Isso não era ainda bem disseminado A questão da criação legal E eu fiquei com aquela informação gravada No mesmo ano O meu filho Ele fez uma viagem Aqui para o interior do estado Com uma turma lá de amigos Da igreja dele E ele voltou Com a foto dele Com um papagaio Um papagaio chamado Major E ele falava muito Nesse papagaio E ele estava encantado Com esse papagaio E mostrando as fotos do papagaio A parte triste Dessa história do Major É que ele Já era um papagaio Não era um papagaio Filhote Já era um papagaio Que tinha algumas décadas E ele ficava preso Naquele poleirinho de parede Numa corrente Preso pelo pezinho E Enfim Apesar da minha tristeza Junto com a minha ignorância Ainda sobre o assunto Mas eu achei triste A questão dele estar Naquele poleiro pequeno Mas era também Não vou mentir A realidade que eu conhecia Dos papagaios Já tinha visto pessoas Que tinham antes Quando eu era criança Que criavam assim Ele presinho Com a correntinha Na parede E aquela foto Aquela empolgação Aquela coisa De falar Aquele brilho De ele me contagiou E eu comecei a pesquisar E assim E ele me ajudando Porque eu disse Não Vamos procurar Vamos ver como é que faz E a gente começou a pesquisar Eu acho que é importante Dizer aqui nesse vídeo Que nas pesquisas Que eu fiz pela internet Eu quase caí em golpe Né Então eu entendo Que pra uma pessoa Que é leiga É muito difícil No início Ela entender As nuances Desse mercado Sabe Eu não fazia ideia Por exemplo Naquela época Que existia Nota fiscal falsa De papagaio Que alguém Que existia isso Nesse mercado A gente pensa em falsificação De coisas De alto valor Altos negócios Enfim Ou até de outros produtos Nunca me passou pela cabeça Eu acho que de muita gente Também não passa Que existe falsificação De nota fiscal Que existe a falsificação Da anilha Que esquentam aves Pra mim era Não passava Não existia Nem conceito Muito menos Outro ponto aqui Que é bom compartilhar com vocês Uma coisa é ave Ilegal Outra coisa é ave Legal E um outro aspecto Desse comércio Também É o conceito De um bom criadouro Legal E de um criadouro Que é legalizado Mas ele não é tão bom Então já é outra nuance Outro aspecto Na compra Na aquisição dessa ave Escolher um bom criadouro Também Todo esse aprendizado Nessa coisa de criado E também foi sendo construído Aqui O intuito de relembrar Essas coisas do diário É pra ir construindo O mesmo aprendizado E experiência entre a gente Eu acho que Deus Foi muito generoso Acho que eu tinha um propósito Alguma coisa pra fazer Nesse meio Porque Deus colocou No meu caminho O ser de luz Que me indicou O criadouro Pássaros Verdes Que eu não conhecia Não conhecia nada Nesse mercado Hoje ele não é mais esse nome Hoje ele é do Silvestre Doutor Eduardo E mesmo tendo Essa indicação Eu também tive muitos cuidados Porque eu sempre fui A minha característica pessoal De ser uma pessoa desconfiada Me ajudou também Pra não cair em golpe Mesmo tendo a indicação Do rapaz Mesmo ele garantindo Que é um criadouro bom E de confiança Eu também conheci O rapaz pela internet Então eu tive meus cuidados Eu peguei os nomes Eu fui pesquisar Eu fui fuçar Ver se eu encontrava Registros, reclamações Fui ver o CNPJ dele CPF do dono Pesquisar o nome dele Ver se encontrava qualquer coisa Eu liguei pro Ibama daqui Foi o que eles diziam Liguei pro Ibama da cidade Lá do estado do Espírito Santo Pra saber sobre esse criadouro Enfim Eu fucei Eu fiz o máximo Que um leigo consegue fazer Hoje com certeza Dá pra fazer muito mais Mas a gente tá falando De uma realidade de 10 anos atrás O importante dizer É que eu tentei me proteger Eu tentei ter cuidado E as pessoas precisam entender Que esse ramo é complicado Tá certo? Que precisa-se ter cuidado Nesse ramo pra se comprar uma ave Pra não se ter surpresa Porque por mais que Algumas pessoas Possam ter caído em golpe Ou comprado Um animal ilegal Achando que era legal Ela perde essa ave Ela responde processo E é um caminho Ela provar Que ela não comprou Sabendo Porque também tem gente Que compra Uma coisa ilegal Ou compra uma nota fiscal Ou compra uma anilha Consciente Porque ela quer esquentar A ave dela Por isso que é complicado Quando você cai num golpe Porque você Além de correr o risco De perder sua ave Você também tem que se defender Tem que provar Que você também foi enganado É outro aspecto importante Pra gente relembrar aqui E pras novas pessoas Que estão começando Nesse meio Também aprendendo Quando eu recebi Os papagaios Aqui Eu comecei Eu não sabia de nada Eu errei muito Eu levei muito o chão De orelha do criador Quando vi as minhas postagens Dos absurdos que eu fazia Tipo Uma alimentação muito errada É um dos exemplos Mas eu comecei a postar isso No meu Facebook pessoal Como um diário mesmo Hoje Os papagaios já aconteceu isso Eles fizeram aquilo Era muita felicidade Por isso O nome do canal É Diário de um Papagaio Não existia na época canais Não existia acesso A literatura especializada Principalmente um leigo Conseguir a informação É muito mais difícil Então eu acabei Decidindo criar um canal Não pra ser O que o Diário de um Papagaio Transformou Levar aquela coisa A sério Fazer entrevistas Fazer matéria Ter todo esse compromisso Não pra fazer tudo Que foi organicamente Acontecendo com o Diário A minha única O meu único pensamento É muito diferente Com quem abre um canal hoje Muita gente abre já Querendo fazer sucesso Já querendo ter like O objetivo é esse Ter visualização Ter like Meu único objetivo Na hora que o canal Do Diário de um Papagaio Nasceu é Eu não sei de nada Eu não conheço Ninguém que cria E se eu criar um canal Vai acabar aparecendo Outras pessoas que criam E a gente pode trocar ideia Elas podem me ensinar E eu posso passar Pra outras pessoas O que eu aprendi E ele nasceu desse jeito O Diário de um Papagaio Talvez por isso Que ele seja Uma coisa tão bonita Tão respeitada no meio Que eu sei que ele é Porque ele não foi Uma coisa pensada No aspecto financeiro Ele sempre teve Muito carinho Muito amor E principalmente Muito respeito Pelos bichos E pelas pessoas Que acompanham Então pra quem tem a curiosidade Foi assim que nasceu O Diário de um Papagaio O vídeo fica um pouco longo Mas é porque eu procuro também Colocar aqui percepções Pra gente ir aprendendo Relembrando junto Até o próximo episódio Tchauzinho